Embora falar do comercial de Ribeirão Preto, que já se prepara para a temporada 2025, esse ano não foi muito bom para o Leão do Norte não, que foi rebaixado para a Série A3 do Paulistão e acabou desclassificado nas quartas de final da Copa Paulista. O Bafo quer voltar firme e forte no ano que vem, então a gente vai acompanhar tudo agora na reportagem. Peixe está em busca de jogadores técnicos e competitivos para formar o elenco do comercial para o próximo ano. A montagem é sempre difícil, porque jogadores são início de competições, então são muitas concorrências, são várias equipes buscando jogadores e jogadores de qualidade são sempre bem procurados. Mas graças a Deus nós temos conseguido, pelo menos apalavrados com bastante jogadores, com nível técnico muito alto, do jeito que a gente gosta do estilo do jogador, que vai vir aqui, vai honrar a camisa do comercial, vai vir aqui, vai fazer de tudo, para colocar o comercial de novo na Série A2. O técnico quer virar a página de 2024, que não foi bom para o Leão. No primeiro semestre, a equipe teve uma das piores campanhas da história da Série A2. Terminou o campeonato sem vencer, com somente seis pontos. Em 15 jogos, foram seis empates e nove derrotas, o que rebaixou o time para a Série A3. Na Copa Paulista, o Ovinegro foi melhor, passou pela primeira fase e avançou nas oitavas de final, em jogo emocionante, decidido nos pênaltis contra o Primavera. Mas acabou sendo desclassificado nas quartas de final, após perder por 1 a 0 fora de casa para o Monte Azul, que depois foi campeão do torneio. O Peixe promete um 2025 melhor para o Bafo. O principal objetivo será o acesso para a segunda divisão do Paulista. A expectativa é muito grande, muito boa. Eu estou muito feliz aqui em poder estar iniciando um trabalho no comercial, onde eu sei da nossa responsabilidade, nosso objetivo, como você acabou de falar, principal é o acesso e a expectativa pela formação do elenco. Eu estou muito feliz pelo elenco que nós estamos montando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, com muito trabalho, muita dedicação. Não vai ser fácil a Série A3, ela vai ser a Série A3 mais competitiva dos últimos anos. Mas se Deus quiser, no final lá, nós vamos comemorar o nosso acesso, a nossa volta à Série A2. A gente espera que o comercial inicie em 2025 com o pé direito. E deixe para trás esse período tão sombrio para o clube. Tchau, tchau.